O Zero FPS é uma instalação que explora a diferença entre formas de registro de imagem. Eu parto dessa imagem quase automática, que é a paisagem, que toda vez que você para o olhar num campo aberto você tem uma paisagem, e eu organizo ela em duas formas diferentes, usando o primeiro vídeo e depois filme. O que vocês estão vendo aqui, na verdade, é só uma parte da obra, porque no total é uma instalação onde você tem uma projeção de vídeo do lado de fora, no espaço de circulação, e o público pode entrar pelos lados dessa projeção para uma sala isolada onde você tem esse mosaico de película, que é a mesma ordem de frames que você tem na projeção, mas organizada de uma forma completamente diferente. No fundo, o que eu quis mostrar aqui foi os processos que estão entre esses dois suportes, e, no fim das contas, como um perpassa o outro, remontando essa imagem original. É mais fácil explicar isso falando do próprio processo de produção da obra e do que está ausente aqui, no fundo. Que essa paisagem que eu digo que é gratuita, que é automática, no fim das contas ela não pode ser vista em nenhum espaço da instalação. A gente tem aqui um mosaico que supostamente representa ela, mas a imagem original foi perdida. A imagem original é uma fotografia em muito baixa resolução desse entardecer. O que eu fiz foi processar essa fotografia em computador e transformar cada pixel dela em um frame de vídeo. E, quando esse vídeo estava pronto, eu transferi ele para a película 35mm, e, quando eu organizo essa película em ordem, eu tenho de volta a imagem original, ou, pelo menos, uma ilustração, ou, pelo menos, uma representação da representação. Então, o que eu queria muito mostrar aqui, o que eu queria evocar, são todos esses processos ausentes. Primeiro, a paisagem ausente, a imagem ausente, que não é nem a imagem do mundo, mas essa própria imagem técnica original, a fotografia de baixa resolução. O processo de tradução dessa fotografia em um vídeo, que está lá do lado de fora. E o processo de transferência desse vídeo para a película, que foi feito em um estúdio. E o que fica evidente, na verdade, quando você, inclusive, coloca dois suportes diferentes para representar a mesma coisa, é a diferença entre os suportes e as características visuais dos próprios suportes. Então, talvez, nisso, essa obra tenha um bocado a ver com outras que buscam criar um tipo de visão dupla no espectador. É uma forma, realmente, de deixar claro que existem diferenças e que, no fim das contas, elas acabam sendo mais importantes do que a imagem original e do que a representação do mundo no cinema e no vídeo, em todas as mídias óticas e visuais. Todo o processo dele de pegar uma paisagem ou pegar uma imagem qualquer, transferir para vídeo e depois transferir para película, estava muito certo na minha cabeça desde o início. Eu fui pesquisando outras obras que trabalhassem com esse tipo de tradução de tempo e espaço e acabei até montando uma pequena exposiçãozinha, uma pequena seleção de obras. Eu acho que a obra aqui está trabalhando com duas formas, na verdade, que são do cinema estrutural. Tanto o filme estroboscópico, que está, enfim, lidando com uma característica essencial ali da projeção, a própria luz como matéria, como matéria-prima da significação, de certa forma, que tem do outro lado aqui da obra, quanto essa organização da película em uma caixa de luz para mostrar todos os frames, que era uma coisa muito usada em exposições de cinema de artista, justamente para a pessoa poder navegar o filme quando esse procedimento de acesso aleatório não podia ser feito em um projetor. É fácil você navegar um vídeo porque a mídia é mais maleável, porque se você parar o vídeo, ele não queima, você pode avançar, mudar a velocidade. Isso tudo é muito mais complicado que um filme. Então, o estudo e a análise de filme de artista lá nos anos 70, 60, 70, ele era muito feito dessa forma, expondo tiras de película no espaço expositivo realmente para as pessoas poderem ter uma noção geral da obra. Eu, particularmente, acho que nada é muito novo. Eu acho que desde o início, desde antes do cinema, desde, na verdade, muito antes do cinema, o que a gente está é num processo constante de reinvenção e de estandartização das formas. É tentador falar que, de repente, o cinema explodiu quando ele foi invadido por tecnologias digitais e a gente está à beira de uma revolução e representado por essas linguagens expandidas. Mas eu acho que desde o princípio, o cinema é uma linguagem expandida. É legal botar isso em foco, abrindo um edital dessa forma, fazendo uma exposição dessa forma. E, por um lado, eu tenho certeza que a tendência vai ser cada vez mais fragmentar a análise dessas obras em gêneros diferentes. O que eu gostaria de ver é um esforço trazendo tudo isso cada vez mais para o campo do cinema. E, ao invés de criar cinemas expandidos, que a gente fosse capaz realmente de expandir o campo do cinema como a gente conhece ele. Porque ele nunca foi nada realmente específico. Desde o princípio, o cinema é uma arte heterogênea. Eu acho que, na verdade, o cinema tradicional e a vanguarda são a mesma coisa, são os dois lados da mesma moeda. Eles estão sempre em constante diálogo. Um está dentro do outro, de certa forma. Parecem muito diferentes, mas estão baseados nos mesmos princípios. E, da mesma forma que eu acho que uma instalação como essa ou como as outras que a gente tem aqui são essencialmente cinematográficas, porque estão lidando com imagem, com a organização da imagem no espaço, eu acho que a diferença entre um cinema de vanguarda e um blockbuster lançado semana passada é mínima. Ainda mais considerando que ambos se utilizam da mesma configuração de espaço como forma de apresentação. Na verdade, como vocês podem ver, eu prefiro trabalhar com formas muito minimalistas para evitar ter muitas complicações realmente de sentido. Para deixar bem claro o que está em jogo aqui. Ou, pelo menos, os procedimentos formais em jogo aqui. E é um dos motivos pelo qual eu excluo o som desse tipo de obra quando eu trabalho. para tentar manter o discurso aqui, ou tentar manter a colocação da obra puramente no campo visual. Mas, com isso, eu não quero descartar que exista uma mídia audiovisual que é, inclusive, tátil, que é, inclusive, enfim, olfativa. nas primeiras salas de cinema, um dos grandes problemas, inclusive, era o cheiro da audiência. O público era, basicamente, trabalhadores que iam para os espaços de projeção em momentos muito quentes do dia. Enfim, era um lugar extremamente fedoreto. E era um dos motivos pelos quais a burguesia não ia ao cinema inicialmente. Então, audiovisual, na verdade, é uma restrição muito grande de falar o que é o cinema, o que é o vídeo. Na verdade, são mídias extremamente multissensoriais, desde sempre. Quando a gente opta por audiovisual, quando a gente opta só pelo visual, a gente está tentando, na verdade, focar o nosso campo de trabalho. Jamais excluindo todos esses... Eu, por exemplo, estou morrendo de calor aqui. E é uma situação supostamente audiovisual, puramente audiovisual. No fim das contas, o que eu tento, ou pelo menos o que eu tenho para mim, é que por mais que eu esteja envolvido na criação de certos sistemas, de certos sistemas de significação, o público vai sempre aproveitar isso da forma como ele bem entender. E é uma lição que eu tenho desde a própria sala de cinema mesmo. Porque se você pega lá os blockbusters que custam milhões, no fim das contas, tem gente que vai lá não para ver esse filme, mas vai lá para, sei lá, aproveitar o ar-condicionado, vai lá para passear com a namorada. E é uma noção que eu tenho em tudo que eu faço e eu acho que é a noção que existe na própria vida. Você faz uma obra como um pano de fundo para a existência de outra pessoa. O que ela aproveita daquilo ali é um pouco o que ela faz. É o valor da obra para ela. E eu acho isso muito bonito.